Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje pra mais um vídeo aqui no canal, gente, vou estar trazendo, tá bom, vocês pra um vídeo, vocês sabem como que é, o vídeo de rotina, da cafeitaria, vídeo com essa quarentena, né gente, tá, as crianças tudo em casa, então eles vão aparecer bastante aqui agora, vou trazer, gente, bastante vídeo assim, em casa, né, assim com eles, pra estar divertindo vocês também, porque quarentena é uma coisa que, né, é meio, né, é meio chato, então tem que estar trazendo bastante vídeo pra vocês e pode ter certeza que vocês vão gostar bastante. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o recheio de ninho, vou estar recheando ele com um ninho, morango e suspiro, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Eu usei, gente, um recheio de ninho, 300ml de chantilly batido, ó, 300ml de chantilly batido e ainda tem um restinho ali, vocês vão ver no vídeo que eu recheei o bolo e ainda sobrou, tá bom? Que é pro bolo de amanhã. E, então é isso, eu vou mostrar agora pra vocês aqui, de que tá, gente, tô aqui comendo, gente, ó, só comendo. Ó, tem louça aqui, ó, pra guardar, ó, louça eu lavei, aqui é o balde que eu tava passando o pano aqui na cozinha, tá bom? Então é isso, gente, eu vou mostrando pra vocês, conforme eu tô fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Ah, se você é novo aqui, venha fazer parte, tá bom, da nossa família, deixa aqui o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e vamos lá de vídeo. Bom, gente, vou tô trazendo agora o recheio de ninho pra vocês, tá bom? Esse recheio aqui, gente, ele é super versátil, tá bom? Você pode tá colocando morangos, abacaxi, pêssego, você pode tá fazendo ele com óleo, tá? Vou tá colocando aqui, ó, deixa eu ver, ó, tem três caixinhas aqui, tá? Vou colocar aqui, duas, três, quatro, cinco colheres, tá, gente? E é da pequena, não é muito grande, tá vendo? Não é de sopa. Ó, cinco colheres. E eu vou mexer, gente, até formar um brigadeiro, até formar um brigadeiro, ponto de brigadeiro, tá? Ó, eu mexo antes, eu dissolvo tudo antes, antes de eu ligar o fogo, tá bom? Eu vou dissolver tudinho isso aqui, pra não ficar nenhuma colotinha, sabe? Ficar um recheio bem bonito. Aí, gente, eu tenho várias vezes esse recheio no canal, mas teve bastante gente que tava querendo, então eu vou fazer ele diferente hoje, tá? Vai ser a mesma coisa, mas eu vou rechear ele, o meu bolo, com morango e com suspiro, tá, gente? Foi uma dica de uma inscrita aqui, pra mim tá colocando suspiro junto com morango, disse que fica muito bom. E eu já comi, já, gente, com suspiro, e eu vou fazer assim pra cliente, tá bom? Aí eu vou mexer aqui, quando estiver pronto, tá, gente? O ponto, assim, o ponto que eu quero passar pra vocês, eu volto com vocês aqui. Bom, gente, ó, esse é o ponto, ó, tá vendo? Ele fica, ó, ó como que ele fica. Ó, ele demora pra cair, ele fica bem firme, tá? Aí agora, a gente vai colocar ele pra gelar, esfriar, e depois pra colocar pra gelar. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço certinho com as ml de chantilly pra essa quantidade, tá bom? Mas vai quase uns 400 ml. Bom, gente, vocês sempre me perguntam, falam, Lini, como que fica seu chantilly assim, sempre durinho? Gente, eu deixo bater ele, ó, ó como que ele fica, ó, super poroso, tá vendo? Não tem como passar ele assim no bolo, né? Ó, super poroso, duro, 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 tá vendo? Aí aqui, gente, ó, aqui eu já começo a texturizar ele com leite condensado. Aí aqui, meu trabalho vai ficar aqui, ó, lindo. Vai ficar super lisinho, gente. O trabalho fica bem mais fácil, bem mais prático. E eu vou passar ele todo verde aqui, tá bom? O recheio, gente, é o recheio de ninho com morango e suspiro, aquele que eu mostrei pra vocês. E o recheio de mousse de brigadeiro, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, esses recheios aqui pra vocês, tá bom? Mas não tem segredo, gente. O mousse de brigadeiro é você fazer o brigadeiro, depois você tá acrescentando o chantilly, tá bom? Então, eu vou pegar aqui... Ó, vou usar esse corante aqui, gente, tá? Ó, eu sempre uso o da Mago, tá bom? Esse verde. Como o tema vai ser Minecraft, né? Vou trabalhar ele todo verde, bem bonito. Então, gente, eu vou texturizar ele aqui, tá bom? O meu chantilly. Deixar ele bem bonito. E depois, na hora da decoração, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, ó. O chantilly já tá texturizado, tá bem bonito. Então, eu tô aqui com a minha espátula de sempre, tá bom? A minha espátula, gente, de... De potinho, de tampa de sorvete, tá bom? Se vocês quiserem o vídeo, eu ensino. Você está fazendo. Mas não tem segredo, tá vendo, gente? É só deixar ela, ó, aquela parte, tá vendo? Ó, e deixar meio arredondada. Sempre uso ela. E a minha faquinha de sempre, né, gente? Ó, uma faquinha que ela é arredondada aqui, ó. Então, me permite estar alisando bem o bolo. Então, eu vou estar aqui, já... Arrumando aqui. Meu bolinho. Vou começar, gente, aqui na lateral, ó. Como em cima, eu vou fazer... É... Ele com graminha, aquelas graminhas com bico chuveirinho. Então, aqui, eu vou começar aqui na minha lateral. Colocando assim, ó. Passando o chantilly. Gente, tá passando anunciando sobre o fechamento dos comércios aqui na cidade. É... Só vai ficar aberto os mercados, as farmácias. É... Assim, post de saúde, pras pessoas estarem, né, indo. Tá muito sério isso, né, gente? Tá muito sério. Então, vamos ficar em casa, né? Vamos sair só em caso de emergência mesmo, ou se for comprar alguma coisa, né? Tem gente que me pergunta se eu vou fazer encomenda, né? Então, gente. Se eu tiver os ingredientes aqui em casa, pra eu não tá precisando ir lá comprar, né? Tudo bem. E... É fácil, né, gente? Mas, eu vou evitar, gente, um máximo, tá? É... Tá fazendo, é... Pegando as encomendas, né? Eu sou, né? Eu tô com essas encomendas, porque eu tenho já aqui, né? Os ingredientes, né? Mas... No caso, de última hora mesmo, tá, gente? A gente vai lá e compra, né? As coisas, mas... É... Falar que eu vou ficar pegando muita encomenda, gente. Eu tô meio preocupada com isso, sabe? Porque... É... Aqui em casa, é como eu falei pra vocês, a renda aqui é a do bolo, entendeu? Então, se eu não trabalhar, né? Se a gente não trabalhar aqui com os bolos, com as salgadas, as coisas... É... Como que eu vou, né, manter, né, gente? Não tem como, né? Como que eu vou manter a casa, né? Aqui com... Então, vai ficar ruim pra muita gente, né? Que trabalha com isso, eu sei disso. Mas, né? A gente tem que trabalhar, né, gente? Não tem como, né? Só ficar assim, gente. Evitando sair, sabe? Que nem eu vou lá, gente. Eu vou na rua, né? Acho que... Segunda-feira. Pra mim tá comprando... Tipo as coisas pra casa. Tipo arroz, feijão. É... Comprar as coisas assim, grossas, sabe? E também vou fazer pão pra evitar de ir no mercado. Então, vamos ser conscientes também, né? Pensar nos outros. Não comprar muita coisa, né? Porque tem muita gente, gente, que não tem condições, né? Eu imagino o desespero dessas pessoas, né? Que não tem condições de tá indo lá no mercado fazendo uma comprinha, né? Não é fácil. Então, gente, ó. Eu vou finalizar ele aqui, tá? Aí, eu vou passar aqui uma fina camada aqui em cima. E depois eu venho com a decoração. Bom, gente, ó. Já finalizei aqui, ó. Deixei esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Pra mim tá fazendo isso aqui, gente. Ó. Aqui tem leite em pó, tá? E achocolatado. Aí, eu vou colocando, gente, até eu ver mais ou menos uma cor que eu quero, né? Porque se você quer fazer areia daquelas de praia, você vai colocar bem pouquinho chocolate em pó. Ó, mas como eu quero fazer um tom aqui que fique parecendo terra mesmo, eu vou tá colocando mais, tá bom? Ó. Tá bom. Aí, eu vou tá colocando agora aqui, ó. Em cima. Tá bom? Nesse quadradinho. Pra tá imitando a terra, né? Ó. Fica bem legal, gente. Tem um bolo já aqui no canal, com esse tema. Aí, a cliente pediu igual. Então, eu tô fazendo de novo. Fica lindo, gente. Aquele bolo, praticamente, eu errei. Errei. Aí, o meu chantilly não tava virando também. Não tava dando certo. Aí, eu inventei. Aí, deu certo. Ficou assim. E a cliente amou tanto, gente. Amou tanto. E as clientes sempre pedem. Elas entram no meu face e vê. E falam, ah, eu quero esse modelinho. Então, né? Foi um erro, mas que deu certo. Ó. Já vou mostrar pra vocês aqui. Como ficou. Ó. Coloca assim bastante, gente. Porque leitinho bom, né? E chocolateado fica gostoso, né? Não fica ruim. É uma coisa que é de comer mesmo. Ó. Aí. Aí, agora, olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Porque parece uma fazendinha, né? Ó. Fica legal pra vocês fazerem, gente. É bolo ter uma fazendinha. Fica legal. Tá vendo? Que bonito. Aí, agora, eu vou colocar aqui os mini craft. Espalhadinho. Vai ficar bem bonito. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Bom, gente. Olha como ficou. Você viu que lindo que ficou? Dá toda a diferença, né, gente? Ó. Ele deu uma suadinha ali, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas aí, depois, ele volta. Fica meio molhadinho, mas se não voltar, eu jogo mais um pouco da misturinha. Mas é só nos campos mesmo, tá vendo? Mas tá bem bonito. Aí, agora, gente, ó. A bagunça que tá aqui, pra me guardar. Normal. Até que não tá tão desorganizado, né, gente? Ó. Fazer de chantilly. Aí, ali em cima, tem três bolinhos. É... São dois pra amanhã. Tá, gente? Eu vou deixar ele recheado. Esse aqui, ó. A massa tá super fofinha. Gente, eu comprei um trigo chamado, é, aquele, é, coamo, tá? Gente, eu amei o trigo. Pensa num trigo que deixa a massa, ó, super mais fofinha. Eu vou sempre tá comprando dele. Ó. Super fofinha. Tá vendo? Aí, a massa já tá esfriando. Daqui a pouco, eu já vou fazer o recheio. Esse aqui é o recheio de, vai, creme belga com abacaxi, tá bom? Aí, eu vou misturar um pouquinho de beijinho também nele. Que aí, é pra minha irmã. Minha irmã já comeu. E aí, os parentes dela querem. Então, eu vou fazer assim. Mas assim, gente, ela tá bem organizada. Graças a Deus. Tem só essa loucinha aqui pra lavar. E pronto. Graças a Deus. Ó, tem roupa pra tirar do varal. E eu vou guardar agora, tá, gente? Tudo isso. E depois eu volto com vocês. Amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, tá bom? E agora, eu já vou começar outro vídeo pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.